Gente, pra esse projetozinho bem simples, a gente vai usar essa garrafinha, eu já tenho um jarro feito com ela no canal, só que ela era daquelas mais transparentes, e eu acabei pintando. Aí eu tive a ideia de fazer com essa, que já é nessa cor, porque aí dá menos trabalho pra você fazer aí um jarrinho pra colocar as suas flores lá na sua área de serviço, com a embalagem de sabão. Vou cortar aqui, ó, primeiro, bem aqui assim em cima, tá? Olha só, eu tirei a parte daqui, né, e já marquei aqui na formazinha que já tem a garrafa aqui, ó, tá? Pegado, eu vim fazendo isso e vou cortar pra vocês. Gente, é bem fácil, tá? É uma coisa assim, que muitos podem até dizer que é bobo, mas fica bem legal, e é uma maneira. Você tem um artesanato fácil, e que chama a atenção sem, se você pegar uma embalagem de sabão e fazer aí um jarrinho, você pode plantar tanto uma planta artificial, né, natural, como pode estar aqui um arranjo artificial. Fica a critério aí, você fazer esse jarrinho aqui e plantar parte do seu jardim, tá? Olha só. Ficou assim, eu vou limpar aqui, tá? Limpar. Pronto, cortei, né, olha só. Já ficou aqui um jarrinho pra você colocar flores, tá? Se você quiser fazer algum acabamento, você faz, eu acho que eu vou colocar aqui esse negocinho aqui, decorativo. Mas fica muito a critério, porque eu vou colocar bem aqui, mas não vai dar nem pra ver, na verdade. Mas eu vou colocar. Pra não ficar assim, simples demais. Tá? Vou seguir aqui o meu corte que eu fiz. Tá? Vou colocando, tá? Pronto, gente, eu só coloquei aqui o biquinho, mas não tem nem necessidade, tá? Você pode, aqui ainda tá colando, você pode deixar sem, tá? Ficou assim. E aqui a gente pode colocar um arranjo ou plantar uma plantinha, né? Olha só. Se for na sua área de serviço, com embalagem de sabão, todo mundo vai achar bem interessante, né? Simples, né, gente? Mas não deixa de ser uma dica. Fica legal, a garrafa ia para o lixo e você cria uma coisa bem rápida. Tudo você pode deixar simplesmente só cortado. E tá aqui um arranjo de forma da garrafa mesmo, pra você decorar a sua área de serviço. E todos acharem interessante você usar a embalagem de amaciante ou sabão e fazer o seu jarrinho pra decorar a sua área de serviço. Tá bom? Beijos. Se você não é inscrito, se inscreve. Olha, tem muita coisa no canal, gente. É tudo muito simples. Tesoura e estilete faz a coisa. Então, beijos. Se você vai se inscrever hoje, seja muito abençoado e bem-vindo. Beijos, beijos. Que Deus ilumine a vida de vocês, meus amores. Tchau, beijo. Mua! Mua!